Os vivos são aqueles que esperem Deus, os vivos são aqueles que aprendem na dor, os vivos são aqueles que reconheceram que só Deus é o Senhor. Os vivos estão mortos para o pecado, mas estão firmes em Jesus, foi Ele quem por nós morreu, se entregou lá na cruz. Aquilo que os teus olhos não viu, nem subiu ao teu coração, foi o que Deus preparou pra você, meu irmão. Aquilo que os teus olhos não viu, nem subiu ao teu coração, foi o que Deus preparou pra você, meu irmão. Os vivos são aqueles que esperem Deus, os vivos são aqueles que aprendem na dor, os vivos são aqueles que reconheceram que só Deus é o Senhor. Os vivos estão mortos para o pecado, mas estão firmes em Jesus, foi Ele quem por nós morreu, se entregou lá na cruz. Glória a Deus.